As transmasculinas dessa cidade e de outras têm a dizer o que esses olhares querem nos contar, o que esses traços carregam que vocês não olham para eles. Então bora lá, bora caminhar, boiceta, bora caminhar, transmasculino, bora caminhar e contar essa história. Categoria aberta. Cadê ele? Cadê? 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 Categoria 6. Transmasculino. Beleza ancestral. Pode vir, pode vir. Mostra o rosto. Mostra a beleza trans. Cadê? 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 Categoria 6. Categoria 6. Beleza ancestral. Eu amo você. Eu tenho que ver isso. Eu não tenho que ver isso. Eu não quero que eu não peguei. 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 Próximo, próximo Categoria Face, bora, bora Categoria Face Fechada para trans masculinos Cadê Embo? Cadê? Let's go Seis Nove Oito Uuuuh Oito 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 Durado 10, 10, 10 Palmas para a galera Vamos para a próxima Solta a música, solta a música Bora Solta a música Vamos 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 Joel Ele Boa Vai, vai, vai Teste tudo viragem 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 Vem, vem, vem Próximo Próximo Pegalo, féri, féri, féri Beleza, antestral Prasmo! 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 Eu disse dois, eu disse três E figura este face pra mim Jura diz Eram os Eteros tem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, balão! Próximo batalha, let's go! Let's go! Let's go! Perfeito Perfeito Beleza ancestral Beleza fecho Beleza fecho Tempo fecho Eu quero vir aqui é tempo Mostra, garçoe 0-0-7 Eu disse três Segura esta curva pra mim Jura diz Sebaixo seis, 0-0-7 Palavra, Pedro, Gatinho Elis Próxima batalha Próxima batalha Tá aqui Eu tôあります Eu sei se estava viajar Sem dito Mostra, você, eu Eu sinto Eu sei, eu sinto Eu sei, eu sinto Eu sei, eu sinto Quarta sua língua! Eu sei se, eu sinto Eu sei, eu sinto Eu sinto Eu sinto Pois eu sinto Eu sinto Trão, de fruta Eu sinto Pra mim Joradis Como é seu nome, amor? Ícaro os três, salmas do Astra A final, né? Final battle Batalha final Let's go Sebastian 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 Bicaralu Diana Adẫu O Edício, Edício, dois Edício, Edício três O que vira? Esse sol foi pra fim Brávidos! Palmas pro Lícaras Vamos rasgar agora mais pretinho Vamos lá Tá Rocha, o que foi isso aí? É ancestral FACE, DEFACE, 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 TROPICANTE Pense no execute, do controle de sede É só essa área, só só a beleza É uma polícia área, só a beleza É só! Brrrr, eu sei, então-te, então Eu pense, eu disse, eu disse Eu puço, eu vou puço Eu disse três, deseguraram essa cor que traistem Obrigado